Todo mundo me conhece por Canário, 27 anos, vim lá de Alvorada do Sul, lá no Paraná, e vim aí para ajudar o ter o acesso esse ano. Meu nome é Paranaense, fiquei 10 anos lá e tive uma longa base. Paranaense, Paraná, Maricá, FAEC do Chipre, Varzinho de Portugal e o último clube foi o Foz do Iguaçu. Maricá, Maricá, FAEC do Alvorada do Iguaçu, E se Deus quiser vai dar tudo certo E se Deus quiser